Bom dia, bom dia! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, toda sua família. Terça-feira, dia 10 de setembro, 23ª semana do Tempo Comum. Que alegria ter você conosco. Você que nos encontrou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreva no canal. Isso é muito importante. Ative o sininho, assim o YouTube vai notificar você cada vídeo novo que a gente posta aqui, viu? Agora para todo mundo, para a gente fazer com que esse vídeo chegue a outros corações, assim como esse conteúdo faz um bem enorme para você, que tal ser um instrumento para que esse conteúdo também chegue a outros corações e transforme vidas? Isso depende de muito de você, viu? Mas agora eu quero convidar você a abrir o seu coração para juntos ouvirmos e meditarmos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naqueles dias, Jesus foi para a montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que seria o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Cidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu amado irmão, minha amada irmã, esse texto narra dois eventos significativos. Primeiro, Jesus passa a noite em oração antes de escolher os doze apóstolos. Depois, ele desce com eles e encontra uma grande multidão que vem para ouvi-lo e serem curadas. Jesus cura muitos e expulsa espíritos impuros, com poder saindo dele e curando todos. Esse texto, minha gente, sublinha a importância da oração e do discernimento antes de tomar decisões importantes, como a escolha dos apóstolos. A narrativa também destaca o ministério de cura de Jesus e sua compaixão pela multidão que busca ajuda. Jesus demonstra que a missão dos apóstolos e de todos os seus seguidores deve estar fundamentada na oração e na intimidade com Deus, a fim de servir eficazmente aos outros. Como podemos nós colocar tudo isso em prática no dia de hoje? Assim como Jesus passou a noite em oração antes de escolher os apóstolos, devemos cultivar o hábito de buscar a orientação de Deus em oração antes de tomar decisões importantes em nossas vidas, minha gente. A oração nos conecta à vontade de Deus e nos ajuda a discernir o melhor caminho a seguir. Jesus, após orar e escolher os apóstolos, desce para servir e curar a multidão. Isso nos ensina que a verdadeira vida espiritual não se limita à contemplação, mas se manifesta no serviço aos outros. Devemos estar dispostos a sair de nossa zona de conforto para ajudar e curar aqueles que estão ao nosso redor. As curas realizadas por Jesus, como o poder que saía dele, nos lembram que nossa fé deve estar ancorada na confiança e no poder da misericórdia de Cristo. Em nossa vida espiritual, precisamos confiar que Jesus pode nos curar e transformar, assim como transformou a vida das pessoas que o buscavam. O relato, minha gente, de Lucas, no capítulo 6, que a gente está refletindo, nos ensina a importância de fundamentar nossas ações em uma vida de oração e discernimento, seguindo o exemplo de Jesus. A oração nos prepara para servir de maneira mais eficaz e compassiva e nos lembra de que nossa força e poder vem de Cristo. Ao seguir esses princípios, podemos viver uma vida de serviço autêntico, sempre confiando no poder e na misericórdia de Jesus para transformar nossas vidas e as daqueles que nos rodeiam. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem o firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por essa oportunidade que temos todos os dias de ouvir e meditar a tua palavra. Mas agora invocamos uma bênção especial sobre esta água, Senhor, que vamos tomar com muita fé. Dignai-me, Senhor, abençoá-la, santificá-la, purificá-la e ao tomarmos essa água, te derrame sobre cada filho e cada filha, esses que nos acompanham, esses que vão receber esse conteúdo, todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Sua missão? Compartilhar esse vídeo. Deus abençoe. Olá, meus amigos, eu sei que você está tomando a sua água abençoada, já ouviu e meditou o Santo Evangelho, mas eu tenho um convite especial para você. Que tal conhecer aí, aprofundar a liturgia de nossa Igreja Católica? Então, o convite que eu faço para você, você está vendo o site aparecendo na sua tela, tem o QR Code aqui do seu ladinho, acesse, aponte o seu celular e faça o nosso curso, né? Vai ser uma alegria tão grande poder fazer um curso com você, oferecer essa oportunidade de conhecermos juntos a liturgia de nossa Igreja Católica, os ritos que a gente tem, a missa parte por parte, assim a gente vai conhecendo e amando mais. Então, venha fazer parte dessa família que está estudando e aprofundando a fé, conhecendo a nossa liturgia católica, através da nossa jornada de liturgia. Deus abençoe e espero você lá!